Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Maria da Brinquedoteca e hoje eu vim aqui pra gente poder fazer uma brincadeira diferente. Lembra que no meu último vídeo eu ensinei vocês a fazerem massinha de modelar caseira? Isso mesmo! Hoje, então, eu vim aqui pra gente poder brincar com a massinha. Eu já tenho as minhas massinhas prontas aqui e primeiro o que nós vamos fazer é um desenho com massinha de modelar. Todo mundo preparado? Então vamos lá! E pra fazer o desenho, a única coisa que a gente vai precisar é da massinha de modelar, que no caso eu já tenho aqui as minhas, e de um papel cartão ou um papel mais grosso do que o sulfite. Eu peguei aqui um pedacinho de papel cartão. O desenho que eu escolhi fazer vai ser um barquinho no mar. Pra fazer a água, eu vou pegar um pouquinho da massinha azul e vou fazer o meu fio. Olha só como que ficou. Agora eu vou fazer o barquinho. Pra fazer o meu barquinho, eu vou utilizar a massinha marrom. Eu vou usar a massinha assim, dá pra fazer uma janelinha no meu barquinho. Agora eu vou fazer o meu barquinho. Agora eu vou fazer o meu barquinho. Agora eu vou fazer o meu barquinho e a minha bandeira. E aí eu vou utilizar a amareja Agora eu vou usar o amarelo Para fazer um só E o laranja para fazer os raios do sol E assim que ficou o nosso desenho Eu não sou muito boa com desenho Mas eu espero que vocês usem bastante da criatividade de vocês Da imaginação Hoje eu fiz um barquinho Mas eu já tinha feito também um sorvetinho Uma florzinha Então dá para vocês fazerem muitas coisas Utilizando a massinha Eu espero que vocês tenham gostado E agora eu vou dar uma outra dica super legal De como podemos brincar com a massinha